Fala amigos, beleza? Hoje irei apresentar sobre os episódios com dubragens perdidas do Chaves. Então se inscreva-se nesse canal, deixa o like, compartilhe e bora pro vídeo da intro. Explicando o motivo por que o episódio recebia a segunda dubragia então. Como vocês não sabem, mas vocês vão saber agora. O SBT não comprava os episódios por temporada, que era o certo. Comprava por lotes, que cada lote vinha com episódios de temporada diferente, como de 73, de 78, tudo aleatório. Uma bagunça total, sagas incompletas, vinha outro lote assim e sai por aí. Então né, não havia um certo controle. Por exemplo, vou te explicar a fundo. Por exemplo, um episódio era comprado em 1988, aí comprava entre 1990 e 1992, um exemplo né. Então, não havia esse controle aí. Exaltando, o episódio era comprado duas vezes em outros anos. E também, a Televisa sempre mandava o episódio outra vez. Também, a Televisa tem uma parcela de culpa disso, né. Isso era uma coisa meio sem sentido, era comprar, dobrar o episódio, sendo que podia ter dobrado outros episódios inéditos que estrearam em 2018. Coisa sem sentido, comprar outra vez e dobrar, sendo que tinha dobragem, né. Continuando, agora irei falar os episódios que tem dubragens perdidas. Vamos que vamos. A Saga das Novas Vizinhas, 1973 O Marujo Enjoado, 1973 O Banho, 1979 A Carabina, 1979 Quem Descola o Dedo da Bola, 1978 Os Chifres Queimados do Professor Girafais, 1978 Com Duas Cartas no Varal, 1977 Ajude-se uns aos outros, 1977 A Briga de Quem é o Varal, 1976 De Engraxate a Cabeleireiro, 1976 Uma Epidemia de Pintores, 1976 Bagunça Desorganizada, 1975 A Morte do Seu Madruga, 1975 O Pobre Adormecido, 1975 Violonistas e Violonadas, 1975 O Primo do Seu Madruga, 1975 Seu Madruga vai ser despejado, 1974 Quatro Antes um tanque funcionando que uma lavadora em quem crada, 1980 O Jogo de Ping Pong, 1976 O Frango da Dona Crouty, 1975 Então esses foram os episódios que possuem uma segunda dubragem, ou seja, a dubragem perdida Vocês viram que alguns títulos são diferentes porque os títulos da segunda dubragem são diferentes Foi o vídeo Valeu, até mais Fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri